No coração de cada pessoa, habita o desejo de uma casa. A casa é o lugar onde a gente chega e encontra um coração que é nosso. Aí aprendemos até palavras, sentimentos, experiências de pertença, carinho e cuidado. Aí percebemos dentro e o fora de casa, o ter casa e o não ter, o ser casa e o não ser. Por isso é que nós por mais voltas que possamos dar pelo mundo, em passeios, em trabalhos, por fim, queremos sempre voltar a casa. Pedra Brunhosa canta isto de uma forma extraordinária quando diz Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já e vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Deus não quer habitar numa casa de pedras. Ele tem necessidade de poder dispor de alguém que não está embrulhado nas coisas e nem em si mesmo. Alguém que não diga, eis o que decidi e preparei, mas apenas pronuncie, eis-me aqui. Maria de Nazaré oferece a Deus o único espaço que ele necessitava. O seu corpo, a sua pessoa, todo o seu ser. O menino Jesus não reconhece o seu espaço nas coisas, nas lojas, nos centros comerciais, nos fernazins das compras e das travagâncias dos presentes. O menino Jesus encontra-se num humilde e sussurrante sim de quem silenciosamente o acolhe nas entranhas do seu ser e o embala nas vísceras de ternura do seu corpo, adormecendo-o com o ritmo do seu coração. Neste Natal poderíamos ser criativos, fazer o presépio como Maria dentro de nós, porque Jesus quer uma casa.